Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Primeiramente, senhor presidente, queria me solidarizar com o coronel Sá, até ontem subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E como ouvi agora há pouco, nosso querido deputado Cabo Campos, elogiando aqui o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o soldado ontem conseguiu evitar um suicídio ali no viaduto da Coama. E ele fala que o Corpo de Bombeiros hoje está motivado por conta do seu comandante. Isso nós não estamos vendo, senhor presidente, na Polícia Militar do Estado do Maranhão, deputado Souza Neto. Coronel Sá, que era um homem de frente, é um homem de frente, operacional, que vai para o campo. Não sei porquê, ontem deixou de ser o nosso subcomandante-geral, que, na minha opinião, teria méritos para ser, sim, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então, deixo aqui minha solidariedade ao... Coronel Sá. E aproveitar também aqui o gancho da deputada Andréa Moura e do deputado Souza Neto, que, mais uma vez, falaram da tirania do governador Flávio Dino com relação aos servidores do Judiciário. E ainda ontem, eu conversando com um membro do governo, próximo ao governador Flávio Dino, ele me disse, deputado, governador Flávio Dino, leu muito Maquiavel. E lá em Maquiavel, deputado Andréa Moura, diz o seguinte, o mal se faz de uma vez. E, justamente por isso, ontem, esse interlocutor querendo me convencer, que ele está fazendo tudo de ruim, de mal e de pior para os maranhenses, para os servidores, porque depois vai vir a bonança. Eu acho muito difícil ele conseguir recuperar essa memória que ele está deixando em todos os maranhenses, nos servidores, de perseguir. Ele que teve o apoio maciço, deputado Andréa Moura, dos servidores da Justiça. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, na época de campanha, e todos eram praticamente unânimes em pedir voto para o então candidato Flávio Dino, por ser oriundo da Justiça, por ter sido advogado de sindicatos, e depois deu a costas a esses que o apoiaram. O que nós queremos do governador é que ele trabalhe, que realmente essa esperança que todos os maranhenses depositaram nas eleições passadas fossem realidade, e não um governo de perseguição, um governo de censura, que nem crítica ele aceita. Agora, até o Facebook, que ele é o zero e vezero. Ele e os seus servidores, seus secretários, são o zero e vezero de Facebook. Nem agora o Facebook pode mais falar do governador Flávio Dino, para ver a forma democrática como ele trata o povo do Maranhão. Era isso, senhor presidente.